Quando eu faço a expiração, o que está saindo aqui? A expirada, o CO2, com parte de oxigênio e com parte de vapor do anestésico. Então quando ele sai aqui, ele contamina todo mundo do ambiente. Todo mundo é propenso a publicações. Esse sistema alimentar, o mais simples que tem. O nome dessa válvula é a válvula de Rubem, a pessoa que idealizou essa válvula. Colocou o nome dele. Existe um outro sistema que também polui, mas em menor quantidade, que é o sistema circular. É esse sistema aqui. Uma estrutura metálica, composta por carníster ou coletor, com uma substância branca dentro. Dois traqueias por gás. A data está aqui. Um ramo que pode ser imisorês. Um outro ramo que pode ser imisorês. Tem que existir um balão para coletar os gases. Esse balão entra aqui. Vamos mostrar o sistema montado. E essas duas traqueias? Tem que existir uma válvula também. E existe uma válvula. Que é a válvula que está quebrada. Aqui tipo que eu pinei aqui. Está quebrada. É uma válvula bidirecional. Diferente da unidirecional do Rubem. Essa é uma bidirecional de Elan Brown. Onde tem um ramo inspiratório e um ramo expiratório. Dentro da válvula, se você olhar, tem duas películas de borracha. Dá para ver? Dá para ver? Uma peliculazinha no ramo ins e outra no ramo ex. Um ramo inspiratório e um ramo expiratório. Além disso. Existem duas situações de escape de gás. Por causa da interpressão do sistema. É o que a gente chama de pop-off. Pop-off é uma válvula de interpressão. Uma válvula de escape. Uma na própria válvula de Elan Brown. Que é aqui. Você vai ver quando funciona. E uma no sistema. No camista. Que é aqui. Então. Para a gente montar a válvula corretamente. O que a gente faz? Pop-off. Escapamento. Só pode existir no ramo expiratório. Porque se existir no inspiratório. Quando se mistura. A. Os gases. Associados do sistema aqui. Ele joga para o desmosfeno. E ele joga para o paciente. Então. Pop-off. Tá. Da válvula de Elan Brown. Está. Digamos. Casado. Ou em linha. Com o pop-off no sistema. Então. Pop-off. 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 E pop-off. É ramo expiratório. Se pop-off com pop-off. É ex. Resta o outro. O ramo índice. Então está montado o sistema. Bom. Aqui deveria ter uma conexão. Aonde entraria. Ou a lascara. Ou o tubo traqueal. Então o sistema funciona como? Observe que o camista. Aqui atrás. Tem uma entrada. Da mistura dos gases. E o halogenato. Ou seja. A gente vai. No fluxo. Coloca dois. Na hipótese. Coloca mais dois platões. Quatro litros. Isso vai passar. No vaporizador. Vai. Passar o litro para gás. Do anestésico. Vai coletar na bolsa. Então quando eu inspiro. O que acontece? A bolsa murcha. Porque. Estou puxando aquele conteúdo. Essas duas películas aqui. Como é que elas funcionam. Quando eu inspiro. Essa película do ramo inspirador. Abre. E a dois. Fecha. Então. Eu. Mandei o ar para dentro. Quando eu expiro. Põe para fora. A ex. Fecha. E a ex. Abre. Sai por aqui o que? CO2. E vapor. Os gases exalados. A gente vai ver. Como é que sai vapor. Vem. Entre o contato. Essa substância branquinha aqui. Que é a calçodada. O CO2. Ele é inativado. Por uma reação exotérmica. Produz calor. Começa a aquecer. E produz água. E recebe novamente. Aquele fluxo. Dois em dois. Então ele fica. Circulando. Então isso é um filtro circular. É um sistema. Circular de anestesia. Tá. Ele é mais seguro. Mais completo. Do que. O sistema simples. Para a forma de cubri. Então ou seja. Ele funciona assim. Ou seja. O ar. Fica circulando. Ué. Mas é com o povo que você falou. Não tem a ver com o povo. Pode existir. Digamos. Como ele falou inicialmente. Né. Cinco litros. Pra mim. Tudo bem. Beleza. Mas é muita coisa. Por mais cinco litros de protótipo. São dez litros. Aí que que acontece. Então. Vem daqui. Vem daqui. Acontece isso daqui ó. O balão. O balão começa a descender. Porque tem muito. Volume. O que a gente tem que fazer. Ao invés de vir no corpófico da escada válvula. A gente fica próximo ao paciente. Tem chance. Tem chance de você fazer. Até uma chuva. Essa banhão. Uma reculada. Isso daqui toda hora. Você vem aqui ó. Só que a gente não fica. Trabalhando assim. Por que? Ele está contaminando todo mundo. A gente fala o fluxo soma. Cinco anos depois. Abaixando as duas. Então. Você regula. O fluxo soma ali. Então. O propósito. São válvulas de escape. Que dão vazamento. Para evitar a hiperpressão. Então. Assim que funciona. O sistema circular. Que pode ser. Com reabsorção parcial. Do CO2. Ou total. E o parcial. Joga a parte das duas. Que é total. Ele capta novamente CO2. E fica circulando. Então. Atualmente. O que se mais usa. É o sistema circular. Uma válvula. Bidirecional. Pernambral. Com as traqueias. Um balão. E a entrada. Do oxigênio. A calçodada. Ela inativa. Do CO2 exalado. Produz calor. A água. Que se deposita aqui embaixo. Um novo fluxo de gás. Fica o sistema de anestesia assim. Então. Esses são os dois sistemas. De anestesia. Que a gente tem. A calçodada. Começa a ficar assim. Não está com uma coloração diferente? Olha. O que passa na cor. Começa a ficar azul. Violeta. É sinal que ela perdeu. A umidade dela. E o poder. De inativar o CO2. Então toda vez. Que ele tem um filtro circular. Com dois terços dele. Com cor azul. A cal já não presta mais. Aí sim. Vai ter renalação do CO2. Aí tem complicações. Então o que você faz? Você joga aquela cal fora. E coloca uma cal nova. Você vê que a razãozinha. Ela é péter. Ela é dura. Ela perdeu a unidade dela. Perdeu o valor. De inativar o CO2. Então o filtro. O pulpo. Com dois terços. Joga a cal fora. Coloca uma dobra. E nos sistemas. Agora vamos ver. O funcionamento mais completo. Montamos o sistema todo. do motor. Chegando aqui. Dois meios. Dois meios. Dois meios. É isso aqui. Dois meios. Mas como eu quero usar o protótipo? Dois meios. Dois meios. Quatro meios. Pega um carro. que vão passar agora nesse instrumento aqui, chamado de vaporizador, que vem a ser isso. É aonde se colocam os anestésicos de um modo geral, aqui dentro, e ele transforma o líquido em gás, e sai na mistura com o protóxido e com o oxigênio, dependendo maior ou menor concentração. O diálogo em cima, quanto mais aberto, mais borbulha você tem, maior a vaporização, maior a concentração. Esse é um vaporizador universal. Qualquer tipo de anestésico, eu posso usar esse vaporizador. Ele funciona. Outra característica, ele borbulha para sair de fase líquida, para ir em vapor. E a concentração que sai, eles não sabem. A não ser que eles saibam o consumo de risco por minuto, temperador no ambiente e fazer regra de cálculo. Ninguém faz isso, entendeu? Fica muito mais fácil você ir pelos parâmetros de monitorização ou por dados críticos do paciente. Vocês vão ver, os carrinhos da Takaoka, o nosso aí, são esses tipos de vaporizadores. Vocês vão olhar do lado, é igualzinho universal. Igualzinho. Antigamente, a gente trabalhava com essas malas aqui, ó. Tá? Um, inclusive, um sustinho carnifeiro, outro, um baúzinho, né? Para levar todo o material, o susto não ajudava nada. Atualmente, tá tudo. Tiveram até em casa, você trabalhava nele. Mas na minha época, eu não tinha. Você tinha que ter o seu material. E esse material, a anestesia, é sempre um material caro. A gente não podia ter duas coisas ao mesmo tempo. Não tinha, para a primeira maioria, não tinha. E o que acontecia? Ou você trabalhava com o material da linha Takaoka, ou você trabalhava com o material da linha Narcosul. Dois tipos que existiam. Só que, Narcosul, não veja Takaoka em vice-versa. A Takaoka tem um tipo de rosca. A Narcosul tem outro tipo de rosca. Então, o que que um colega nosso, de nome Peter Spiegel, que está até aposentado, fez? Levou dois tipos de rosca de vaporizador, de contornos e de metrênico, e fez um adaptador. Então, o vaporizador, se você não for usar por mais, que vai ser returado, é aconselhar você esvaziar ele. Tira o vaporizador de nada. Não joga fora, não. Não vem pra uma vez. Então, deixe-me justamente por causa disso. Nada desse vaporizador. Com o passar do tempo, houve necessidade de que? De vaporizadores maiores. E aqui em cima, vocês vão observar, vai passando ali, tem uma numeração mundial, por onde você roda. Aqui, olha. Você mais precisa, olha. Uma numeração, olha. E aqui você roda. Ou seja, quer dar um por cento, um por cento, um e meio, um cdpcinho, dois, dois e meio, quer dizer, é um vaporizador, de concentração conhecida. Diferente do vaporizador universal, você não conhece a concentração. Tá? É um vaporizador, você não vê, como o único, é um vaporizador, aqui em cima, Aonde você coloca o líquido, a quantidade que você quiser, que é aqui, a parte círita aqui, você tira, aí enche, a bolonazinha que sobe, mostrando o quanto você tem, da alogenada. Tá? Acabou de usar, acabou de usar o alogenada, não vai mais usar durante 48 horas, aqui, olha, lateralmente, tá? Abre, dá vazão, pega o frasquinho, capta novamente o alogenado. Tá? Então, esse é um vaporizador de concentração conhecido. E na época, quando foram sendo criados, estabeleceu-se um padrão de cores. Esse, por exemplo, amarelo, é, por sua vez, por e-treme. É um alogenado, da família dos alogenados. Aí, se eu colocar o meu pano, aqui dentro, o que vai acontecer? Só que a saída, estabelecida, digamos, 1%, não sei se vai ser 1%, vai ser mais, vai ser menos. Por quê? Dentro dele, existe uma câmara de valorização. E isso é igual ao petróleo, o alogenado é igual ao petróleo. Lé, pesado. Há uma temperatura de pressão, digamos, se a casa limpa, aumentou de luz, aqui no Zé, aumentou de luz, e assim vai. O alogenado é bem na doida. Se eu colocar o OTAN, aqui, que é para e-treme, eu não sei se vai responder corretamente. Só se tiver um instrumento, eu vou usar para a aplicação. Então, fica gostando disso, porque amarelo, eu só posso usar e-treme. Vermelho, eu só posso usar o OTAN. Verde, tem e-treme. Amarelo, mais claro, do que o convencional, é o certo, é o mais recente. E assim, a corrente não tem mais esse nome. Só quando começar, a sujita está merecendo cores, para não ter confusão. Tá? Vaporizadores de concentração conhecidos. A variedade enorme de drogas anestésicas. Éter, que é esse aqui, muito usado. Ciclopano, o acetileno, o cloroformo. Então, com o passado, no tempo, as drogas foram sendo recicladas, novas descobertas, com maiores fatores de segurança. o gelo, por exemplo, do anestésico, importantíssimo, principalmente, em queimaduras. O enter, foi, talvez, ainda tenha o seu lugar, mas ele foi banido do arsenal anestesológico, por quê? Com o apagamento, com a descoberta, com o cautelio, a mistura elétrica. O que que começou a acontecer? Isso aí, ia ser operado, sendo amestruzado com o éter, ligava a mistura elétrica, mas sem explodir, porque o éter era altamente explosivo. E agora, em prol do descobrimento, a mistura elétrica, de um anestésico, joga fora o anestésico, vai atrás do novo anestésico. Então, o éter foi banido do arsenal anestesológico, em prol do mistura elétrica, que realmente tem uma finalidade muito grande. Morando, escuro, ele só traçado a luz solar. A diferença dessa, acho que ele é, que ele está, ele está na lei, e no final provavelmente não teria mais nada. Ele é altamente polático, e lá fora é uma quantidade enorme. Tem um tipo de metal, e uma cortiça, qual é a melhor cortiça do mundo? De garrafos melhores vinhos, que é da onde? Carro. Carro, 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 é isso. Então a cortiça tem porosidade zero, não passa nada, nada, nada aqui. Então, essa cortiça aqui é português, fazer o fechamento, os fachinhos de éter. bom, aí, houve necessidade, de nós, as estéticas, sermos espertos, É o que fizeram? Na realidade, 50, nos Estados Unidos da América, eles descobriram uma droga, de novo, flutane ou agotano. Primeiro, é uma droga hepatotóxica, ela pode causar, uma negrose da pele, cêndromo, e uma cirrose. Segundo, é uma droga depressão direta, até o brilhante, com a ritmia distracista, até a paracardia. Terceiro, é uma droga quase matadora, e generalizada, ou seja, retorno venoso, diminui, pelo aumento, a dilatação dos vasos, débito cardíaco baixo, com a tensão arterial, a nível de zero, tensão. Quarto, antigamente, as anestesias, eram feitas, por enfermeiras, sênias, e um médico, responsável, por três, quatro salas, ficar supervisionando, os enfermeiros, a feitura da anestesia. E quem começou a observar, teratogênese, e abortogênese. Essas enfermeiras. Mas com tudo isso, com todas essas complicações, ainda é uma das drogas mais usadas no mundo inteiro. É altamente condomorável. Você tira a causa, acaba o efeito. Perfeitamente controlável, mãos habilitadas, conheça a fármula cinética, e a fisiologia das drogas. Agora, agora não pode causar isso. Passaram a próxima descoberta, na família dos alugianados, é o enfurano com o etrêne. É um descomponente, chega lá lá. O etrêne. O enfurano, é o famoso barato doce. Tudo que a gente usa bastante aqui, é o cerro orânio, cerro furano. Tá? É o mais seguro, e são os alugianados apresentados, tendo que ter efeitos colaterais. E temos, por exemplo, de máscaras. Existem diversos tipos, diversos modelos, diversos tamanhos. E até a máscara é coroada. para ver um pouco aqui, na coroa, na coroa, no sentido de, coroa, é velha, máscara, com as máscara. As máscara pediátricas, normalmente, elas são transparentes. crianças têm muita chance de fazer a anofagia, o óleo mutuado, estreia, a quebra gás, a chance de vomitar, o relógio da igreja. Quando você tem uma máscara fechada, você não vê o vôo, não enxerga, mas com a máscara, transparente, você vê. Então, criança, mas eu não posso usar o último de máscara, é sem nada, na maneira de xílio. as cânuas, ó, eu vou ver, a cânula orofaringéia, conhecida pelo nome de Geddel, foi quem realizou. Tudo da parte prática, de Viesaeste, eu vou ver como é que ela é introduzida, porque ela é misturada aqui, como é que ela é colocada. E, na realidade, o nome é a cânula orofaringéia, orofaringéia, a cânula orofaringéia. A cânula do Geddel, que é a Nath, Geddel foi a pessoa que idealizou, descobriu, que fez, como poderia ser chupeta, ou abaixador de lêbola, também. Então, é só. Tem uma coisa, é o lábino oscópio, tá? Lábino a curva, lábino a reta, em Viesaeste, vocês vão ver melhor, como era composto, as partes do hemoscópio, como era botada, para que você é lábino a curva, e lábino a reta, em situações de enxuza. Em Viesaeste, vocês vão ver melhor. Tá? Essa pinça aqui, ó, tá? Ela é assim mesmo, não precisa atorpar, não. Chama-se, pinça de baguio. É usado muito de cirurgia, o otorrino da biologia, principalmente, cardano e amígdala. Por quê? Quando a gente faz, anestesia para, adeno-amidamentomia, adenoide e amígdala, o otorrino normalmente pede, tá? Que você não enturbe pela cavidade oral. Ele vai ter que trabalhar ali. Um tubo ali, acrapalha demais. Então ele pede, se é possível, você fazer um tubo, não, olha esse tubo aqui, tá? Proporcional, ao diâmetro da narina. Introduzir, ele analisa. Não acontece isso aqui, na narina, o tubo para aqui. Aí, o hipiglótico aqui, com a abertura da traqueira. Você enturbe no tubo, vai para as uvas. Não consegue. O que você faz? Você peça, pega a pista de magil, ela auxilia, orienta, a abertura da traqueira. Na cavidade oral mesmo, ela ligue o tubo, pega o tubo, o tubo é o tubo. Ela auxilia, orienta, facilita a intubação naso-traqueal. Tá? Magil. Existe uma situação, ou seja, toda anestesia, ela tem que ter, no mínimo, um parâmetro de monitorização. Ou seja, qual for? Ah, posso monitorar o esteto tecordial? Muito bem. É um monitor. Ah, só o hormonoculso? É um monitor. Artéria temporal? É um monitor. Constituição de mãe e criança? É um monitor. A depressão? É um monitor. Fora, alguns parâmetros. O hormicínio, o hormonal? É um monitor. eletrocarbioscobrido. Mas tem uma situação em que a gente começa a monitorar. Depois a gente tem que monitorar o paciente. É um paciente com 100% queimatório. Vai ser lavado de cima a baixo. Você não pode tratar para a intuição dos pés como se... E um dato. E um dato, que é o fator de recuperação. Então tem que querer que a gente pode lançar a mão, não só em queimados, em cirurgia de moluno, o paciente que vive dentro do hidratral. A gente pode lançar a mão no instrumento chamado estetoscópico esofagiando. Tá? Ele é apalado na ponta e fradíaca. A gente introduz ou pela narina ou pela cavidade oral. E fica a nível do esôfago. Aqui, é montado o esteto e você tem a escuta permanente contínua com a ativa do cardíaca. Você pode monitorar os pacientes com um estetoscópico do afoginante. O original é esse. Que tem. Esse agregadozinho que é colocado num aparelho que é caro para o tempo e que você dá amplitude da onda e barulho. É como se fosse uma dupla de vasos de modo geral. Mas como a gente não tem aparelhinho que o pessoal também é muito educado. Acha que você retrapaga? Vai arrando o negócio. Repara, pensa tudo. Tá? O esteto do esôfago. A negocópico. Tudo para que ela se eu vou ordenar também. Tá? Existem diversos aplicantes, diversos tamanhos, diversos produtos. Tudo com café, com balonete. Tudo sem café, com balonete. Toda vez a possibilidade para que o café não case. Como tudo pediático. e praticamente não tem café. Você viu por que não tem café. Adiantando, estamos tendo a grande atribuída. Se a gente muda do traqueiro, não tem café. Mas tem uma tarjezinha preta na ponta. A gente vê se isso, mais capacidade. Crianças, é muito comum você fazer deslação seletiva com um direito. É mais largo, mais verticalizado. Então, passou da carina, que é a bifurcação da traqueia, aí está fazendo tubação seletiva. Se a relação à retiração da perfusão está sendo desigual. Então, você tem dúvida, faz o raiz digitórico, o raiz de opacidade, você vê a posição do truco. Então, antes, você vai encontrar a carina. Se tiver antes, tudo bem, o que está seletivo. Se tiver de entrada, depois, com certeza, está passando a traqueia. Tá? Está no pulmão. Os tubos, no modo geral, eles têm uma maturidade natória, são feitos assim. Não é gente que não rola, não. ele é feito assim normalmente para acompanhar a anatomia, facilitar. Mas tem alguns tubos para ser esse. Não tem curvatura. E aí? Quero ver alguém tubar o paciente sem a correlação e o guia para dar o formato do tubo. Só que está faltando só a corretão e o contínuo. Quer usá-lo? Não pode passar a responsabilidade. Dobrou aqui, ele está aqui formado. Quer tomar assim, tudo assim, tomar assim, 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 tá vendo? Tá acelerando. Ele guia tudo tranquilo. A gente vai ver a importância também de cirurgia de cabeça e pescoça. A gente usa muito de paramargo. Ele não sofre deformidade. Ou seja, o tubo comum de um problema que está dobrando o tubo. Às vezes, o sujeito quer ter o pescoço, principalmente com o tireóis e que tem os dois residentes, às vezes desconecta da válvula de helado ou às vezes eles arrumam um jeito lá que eles fazem isso. Dobre o tubo. O balão pode descender. Não tem como encher o pulmão. Você, quando está na sala, você pensa imediatamente. Chega lá, dá um toquezinho para ligar, está dobrando o tubo. Quando ele não desconecta, quando desconecta a válvula de helado no sistema, tudo bucho. O tubo vazão não está deixando o tubo. E esse aqui, se as pessoas quiserem isso aqui dele, ele está ventilando. Ou seja, é um tubo arvado. Ele não perde a sua luz quando cobrado. Ele não pode ter se estendido. É igual a espiral de caderno. se você puxar aqui é só desarranjado de gíria. Não passa em solver com a aranha. O cachorro não está armado. Não pode dobrar na vontade, não acontece nada. Mas se você puxar, você perde o estil ao lado. Usando muito de cabeça e de pescoço. Aqui. Aqui. Olha a indenção da penetração. Coisa difícil e a gente usa. não é comum eles dizerem de pressão arterial. É muito largo e a aparência é muito grande. Físico do 8, 10, 9, seguido da praticamente de volúr. Vamos mostrar e relacionar com o gênero do manguido. Isso não serve para a gente. Tem que ser um proporcional com o gênero do pisco. Então, a primeira pressão de 500 para 300, 600 para 400, nós vamos ter uma ideia que dificilmente você vai ver uma anestesia pediática com um aparelho de pressão. Não é o dia a dia, não é o comum. É muito mais comum que o estato sempre mundial. Com um aparelho de pressão, às vezes, quando tem, quando a gente não tem, não usa. E um monte de parâmetro, não é? Aqui. É um sistema de anestesia pediática. como tem o nosso comum, mais simples, o sistema circular, esse é o pediático. Um duplo de 12 gramas da fitura dos gás, um balãozinho com reservatório com capacidade de 60 ml. O sistema conhecido como o sistema de anis-baraca foi quem realizou esse sistema. Até 25 kg. Até 25 kg. A gente pode dar 12 ou 11, dependendo da evolução da peridência. Passando, ele começa a ter retenção de CO2. Aí ele passa com outro sistema de anestesia. A anis-baraca até 25 kg. De referência. Vocês vão ver, né? A gente vai ter pediáticos analisando o baraquinho, que ele chama. A anis-baraca pode ser, por repente, a lação assistida. Quando o fluxo de insuatogás entra aqui, você tem que tirar a peraça por aqui, ó. ou controlado ou assistido. Entra por aqui, ó. O distalto é o tubo e o espirado sai aqui. Então, o paciente. Toda a conexão de tubo mágico do sistema é uma inversão. Ela não tem variação nenhuma. ou seja, esse sistema aqui, encaixa aqui, encaixa aqui. Então, conexão de tubo e de sistema é a inversão. Tudo é igual. Ou seja, esse tubinho aqui, ó. Encaixa aqui. Falar sobre a coroa e falar sobre a máscara. Isso aqui, difícil ver que a gente vai usar. É a inversão. Mas, eu uso muito. Coloco aqui, a máscara assim, Prende na coroa aqui, e na coroa aqui. Ó. Tudo é mistério pra colher. Essa coroa funciona assim. Aprender, apresenta a máscara e você tem as mãos mesmo pra trabalhar. Olha lá.